Oi, amores! Bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo novo. Bem-vindo você, amores, que estão chegando. Bem-vindo, meus amores, bem-vindo, bem-vindo ao canal. Este canal fala de natureza, de amor, superação e de Deus. Amém, meus amores? Bem-vindo. Não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar o vídeo e de interagir comigo, meus amores. Eu amo, amo, amo. Amo interagir com vocês, viu? Amo. Obrigado, meus amores, por vocês estarem aqui, por fazer parte deste canal. E você que ainda não faz parte, venha junto conosco, amém? Hoje, meus amores, eu quero estar compartilhando com vocês essa samambaia, a samambaia prata, né, amores? Como eu digo pra vocês, embaixo da inscrição, vou estar dizendo as características dela pra vocês. Sim, amores? Então, hoje vamos estar multiplicando, cantando a samambaia prata. Quero junto com vocês, meus amores. É uma honra, é um prazer pra mim, um prazer pra mim estar compartilhando as bênçãos, né, as novidades que chegam aqui no espaço, né? E acabou de chegar pra mim essa samambaia prata, né? Achei ela, assim, maravilhosa. E aí, amores, o processo, né, o processo das plantas, vocês já sabem forrar com os pedrinhas que tem pra samambaia, elas amam, né, meia sombra, elas amam meia sombra, ama, ama é, como se diz, que o vaso seja bem dernado, porque elas amam umidade, né? Elas gostam de ser úmidas, né, estar úmida, úmida, desculpa, amores, quase que a língua não desenrola, hein? Pois é, elas gostam, mas não enxacadamente, né, não muito enxacada. Então, amores, hoje, ó, o meu preparado, é, como de costume, é esterco animal, esterco animal, palha de café, hoje eu, esterco de café, é, palha de café, e hoje eu incrementei mais um ingrediente, né, que são mais dois ingredientes, na verdade, folhas e madeira podre, né, amor? Eu quero estar compartilhando com vocês, olha, olha isso aqui, amores, isso aqui, ó, eu cultivo lá na minha propriedade rural, né, amores? Só quando eu falo madeira podre pra vocês, é isso aqui, ó, a nossa samambaia, amores, amam isso aqui. Então, todo tipo de folha que cai das árvores, todo tipo de folha, toda folha que cai das árvores, eu não permito que queima, né? Eu coloco tudo assim num lugar só, e daí a madeira também que cai, né, a madeira que cai, os pedaços de galho, que elas caem das árvores, e aí eu vou jogando lá, eu vou juntando, ó, daí elas vão assim, ó, as madeiras se descompondo e virando isso aqui, ó, né, esse substrato maravilhoso para a nossa samambaia. Então, essa samambaia é santúrio, amo isso aqui, qualquer planta natural, né, elas gostam disso aqui, amores, é muito maravilhoso. E para adiantar, para adiantar, amores, eu já aqui, ó, separei, né, as mudas, né, já separei as mudas, né, aqui, ó, já separei. Hoje eu separei para que vai mais rápido, né, para que o nosso vídeo se torna bem rapidinho, né, para que não fica um vídeo cansativo, né, amores? Um vídeo longo, né, eu amo, amores, quero dizer para vocês que eu amo estar aqui com vocês, né, olha, mais um vaso, tá, amor? Como de costume que eu falo para vocês, eu estarei depois mostrando a evolução delas, da samambaia. Vai que interessante, amores, né, elas já estão brotando, tá bem? Então, aqui, ó, amores, quando nós fazemos aqui, como eu falo de costume para vocês, que sempre eu mostro aqueles torrões, né, torrão, ó, então eu gosto muito, né, eu acho mais seguro você replantar a sua samambaia, assim, ó, tá, em torrões. Eu, como já, né, elas se tornam assim, elas ficam dentro do vaso, se tornam pequenos vasos para ela. Ela junta aquela bola, né, aquela bola, assim, de raízes e não tem mais como ela se desenvolver. Aí, eu separo os torrões, multiplico, né, em mudas, ó, e são várias ali, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete, sete novas mudas, né, amores? Então, eu vou estar plantando junto com vocês essas duas, essas duas mudas, né? E depois, continuo eu aqui, né, amores, plantando, fazendo essa, essa, essa operação, como fala assim, essa, né, estou eu, plantando. Amo, amores, amo a natureza, sou apaixonada. O vaso, eu hoje escolhi duas, dois, dois tipos, né, dois modelos. Aqui, esse mais baixinho e esse mais altinho, né, tem samambaia que realmente não se dá com vaso, com vaso alto, né? Esse aqui eu coloquei um vasinho mais altinho, diferença, para que nós estejamos vendo se ela vai, se ela vai se adaptar nesse vaso mais, mais assim, né, como diz, mais, mais fundinho, né? Vamos ver se ela vai se adaptar bem aqui, neste local, neste vaso, né, amores? Depois a gente vê se ela foi, qual que foi mais melhor, qual desenvolveu melhor, esta ou esta do vaso mais baixo, né? Amores, e hoje é só, meus amigos, meus amores, que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu queria muito, 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 hoje estar compartilhando essa samabaia prata, né, com vocês, plantando junto, meus amores. Obrigado, espero que vocês gostaram, né? E beijo no coração, que Deus abençoe você, sua vida espiritual, sua vida financeira, abençoe a sua família espiritual financeira, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, amores! Tchau, tchau!